É um crime a soltura de animais à margem de estradas para apastar o mato, né? Isso a gente sabe, né? Essa prática acaba tirando a vida de condutores e do próprio animal, inclusive. Quase sempre os donos dos bichos não são responsabilizados, né? Em uma rodovia estadual, a polícia militar rodoviária conseguiu reverter a situação e localizou o proprietário, né? O Fantônio Pesco, que vai chegar para contar. É, Fantônio, e é um animal pesado, de porte físico, avantajado. Se um motociclista esbarra num animal desse, além de matar o próprio animal, pode acabar com a vida da pessoa, do condutor. Quando é um carro também, arrebenta o carro todo. Enfim, você vai falar disso para a gente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Nicomédias, e aconteceu justamente isso. Mas, dessa vez, a polícia militar rodoviária recebeu a denúncia anônima. Olha a importância do Curió cantar até nas rodovias, Nicomédias. Só na cidade, não. Cantou o Curió na rodovia de que haviam dois animais à beira da rodovia da MG211, no município de Novo Cruzeiro, e isso colocava em risco os usuários. Os agentes de trânsito foram até o local, identificaram os dois animais e observaram que não se tratava de um descuido de uma porteira ou que alguém arrebentou a cerca. Não. Tratava-se de um caso em que a cerca estava rompida já há vários dias, as estacas estavam caídas, os arames. Então, não se tratava de uma situação factual. Era uma situação de alguns dias e não foi observada. E aí os dois animais saíram para a rodovia. Para evitar o acidente, para evitar a situação de risco, a prefeitura foi acionada, enviou uma equipe, recolheu os animais até um curral do município e os policiais passaram a fazer o levantamento para saber a quem pertenciam os dois animais, duas novilhas de um posto até avantajado. O proprietário foi identificado e foi preso, Nicole Mendes. Ele foi preso, levado para a delegacia, preso por omissão de cautela, trocando em miúdos, significa o descuido dele de não proteger, de não cuidar dos animais, deixar a cerca rompida. E aí ele, o vaqueiro, os funcionários dele vão ter que se entender por que aquela cerca estava rompida já há vários dias e os animais saíram para a pista. Vale ressaltar, agora vamos, Nicole Mendes, o que você disse. Neste mesmo trecho, nesse mesmo trecho da MG211, quilômetro 43, nós noticiamos algumas semanas em que um motociclista, ele perdeu a vida, um motociclista de 42 anos, perdeu a vida porque ele bateu contra o animal, possivelmente por conta dessa cerca. É o que está sendo feito o levantamento. Então, aí está Nicole Mendes, a responsabilização de um produtor rural por conta de deixar, não cuidar do que é seu, não ter o devido cuidado com a cerca, os animais fogem para a pista e aí provocam acidentes graves, conforme você disse. E está aqui a prova, uma pessoa morreu, morreu, motociclista morreu porque bateu no animal de grande porte e isso tem que acabar. Então, os produtores rurais, fiquem atentos, responsabilizem, chamem a atenção dos seus funcionários para verificar isso aí, porque senão vão parar na delegacia, Nicole Mendes. A lei existe, né? A lei existe, né? É, é só enquadrar, né? É, a gente sabe das dificuldades, né? Passa alguém lá, estoura a cerca. Talvez o proprietário daquela fazenda não viu isso, né? Mas tem que ter alguém responsável, como o Fantoni disse, para sempre fazer a conferência, ver onde é que está o gado. Está faltando um gado aqui. Onde é que está esse gado? Ah, não, está lá solto. Aí vem uma pessoa, bate, perde a vida. E costuma não encontrar o proprietário do gado. Esse aqui é o problema. Obrigado, Fantoni Peço. Obrigado, Fantoni Peço.